Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje a gente conversa com a atriz Denise Fraga, que está em cartaz em Porto Alegre com o espetáculo Galileu Galilei. Bem, você também conhece o trabalho do artista visual Leandro Machado no quadro Outros Olhares. Tem ainda a programação deste final de semana do Festival Internacional de Teatro de Rua e outras dicas culturais. E a gente começa conversando com a Denise Fraga. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, é um prazer estar de volta imenso. Com o Galileu Galilei, que foi apresentado durante o Festival Porto Alegre em cena no ano passado, com super sucesso Casa Lotada e agora também já Casa Lotada. É, até agora acabamos de abrir ontem à noite uma extra, vamos fazer uma sessão extra no sábado às 5. porque eu fiquei muito feliz. Eu te confesso que eu estava até insegura de voltar. Eu falei, nunca tinha feito duas semanas, mas a gente foi tão bem no Porto Alegre em cena que o convite para voltar falou assim, não, vamos. E eu adoro vir para cá de novo no São Pedro, que é um teatro que para qualquer ator é uma honra pisar nesse palco. E aí, ontem me falam as sessões esgotadas. Eu falei assim, eu não acreditei. Essa peça é uma maratona, não é fácil fazer duas sessões. Mas eu falei assim, não, vamos lá, porque é uma felicidade, Nilton, mostrar essa peça que eu queria tanto dizer. Eu queria tanto fazer essa peça que eu resolvi ser o Galileu, né? Digamos que é um pouco uma ousadia da minha parte. Mas o que a gente está vendo aí, um ano em cartaz, aonde a gente está indo, a gente agora com a turnê, lota todos os lugares, que eu acho que essa peça, ela sempre será atual. Ela diz uma coisa muito importante, o quanto de concessão nós fazemos, né? Nós, que somos, de certa maneira, todos galileus, que negamos grandes verdades para não ir para as nossas inúmeras fogueiras cotidianas, né? Brecht pega essa história e amplia de uma forma, né? E faz a peça ser um mundo de reflexões, né? Uma peça onde a grande estrela, por isso que eu acho que tanto faz um homem ou uma mulher fazer, porque a grande estrela da peça é a ideia, é a reflexão, é o argumento e réplica, é o caminho do pensamento e nas mãos do mestre Brecht vira sempre através do humor e da ironia. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, né? Ele falava divertir para comunicar e ele faz isso, ele faz você o tempo inteiro estar ali se divertindo, ele não nega o divertimento do teatro e, ao mesmo tempo, ele está ali te dando uma flechada de reflexão. São duas ferramentas muito interessantes, Cris, tanto a ideia do divertir quanto a ideia do diálogo, né? Que estão presentes nessa peça o tempo todo, né? É, na verdade, você sabe que eu tenho uma fala na peça que o Brecht coloca na boca do Galileu, que é pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E eu digo mais, pensar através do humor e da ironia, aí não tem pra ninguém, porque quando você pega a mão do espectador e fala, vem cá, e você consegue divertir, ao mesmo tempo que você vai deixando a pessoa levar pra casa a cabeça inquieta, porque tem uma coisa que eu acho incrível no Brecht, porque ele não fecha a questão, ele só te amplia o pensamento, ele não faz um discurso pronto que quer dizer uma verdade, ele te deixa com perguntas na cabeça. Como ele nomeia o que o Galileu fez na sua época, grande revolucionário, que é a nossa nova arte da dúvida. A dúvida, né? Duvidar do que está estabelecido, que foi o que Galileu fez. Ele se identificava muito com esse personagem, com certeza. Foi a única biografia que ele escreveu e ele fez três versões dela durante a vida. Inclusive, o Brecht morreu quando estava ensaiando a última versão do Galileu, que ele foi modificando. Tem uma coisa muito interessante na peça, que depois da bomba atômica, quando ele escreveu a versão, quando ele estava nos Estados Unidos, que teve a bomba atômica, ele escreve, ele reescreve todo o final, porque ele vê que realmente o cientista é responsável por aquilo que cria. Denise, essa questão de uma transformação a partir dos acontecimentos do mundo também está acontecendo com a própria montagem de vocês. Quando vocês estrearam, inclusive antes de todo esse processo político que a gente está vivendo no país, ela tinha uma potência. E, aos poucos, o país vai acontecendo e vão surgindo outras leituras do próprio texto dentro da montagem. É incrível. Você sabe que eu falo assim, eu estou feliz e triste. Porque eu fico feliz de a gente ter uma voz nessa hora. E eu sinto que as pessoas no outro dia me perguntaram, como é que se atribui, por que se atribui você, em tempos de crise, estar lotando um teatro de 700 lugares? Porque a gente estava no Tuca, que tinha 700 lugares, a gente lotava em São Paulo direto duas temporadas de quatro meses. Eu acho que a gente lota os teatros justamente por causa da crise. Quase como se... Brecht sempre será genial, mas em tempos de crise ele é providencial. O que está acontecendo agora é que parece que a peça foi encomendada. A gente foi para Brasília com a peça, a gente chegou lá também com as sessões esgotadas. É incrível. Cada frase do texto fazia um sentido, faz um sentido imenso. E as pessoas falam, você está falando do momento político atual? Eu falo assim, não, a gente está falando de um monte de coisa, mas se encaixa perfeitamente. Uma peça que fala basicamente sobre a concessão que fazemos, o quanto abdicamos dos nossos ideais para não ir para a fogueira, diante dos jogos de poder, todos que a gente tem que se submeter na vida. Quando a gente vê os nossos governantes venderem a alma, isso vai criando um sentido absurdo. E como recuperar-se? Eu acho que talvez a peça, ela dê essa esperança de você, de alguma maneira, você sair do teatro com a vontade de recuperar-se, de minimamente que seja ficar em dia consigo mesmo, com os seus ideais, mesmo, e eu digo, mesmo servindo a muitas dessas estruturas corporativas, terríveis, onde a gente às vezes trabalha, a jogos cotidianos mesmo de relação de poder, que você tem que fazer cara de paisagem para tantos absurdos, fingir não ver o óbvio. Mas eu acho que você, minimamente que seja ali dentro, você, se você se concentrar, você consegue achar alguma coisa para estar em dia consigo mesmo, estar em dia com os seus ideais, poder, de certa maneira, olhar no espelho e falar assim, não, caramba, eu ainda estou ali, ainda tem Denise ali. E, de certa forma, eu montar essa peça é isso comigo mesma. Eu estar fazendo o Galileu com dez atores em cena, um elenco maravilhoso, Ari França, Lúcia Romano, Daniel Warren, Wanderlei Bernardino, Luiz Mármora, Maricela Chelala, Jaque Obrigon, Só Fera, até o Werneck tocando com a gente em cena, o Silvio Restif. De alguma maneira, eu fazia essa empreitada desse tamanho, escolher ganhar menos dinheiro, às vezes, me arriscar profundamente numa produção dessas, de alguma maneira, comigo. Assim, é o que eu quero dizer. Eu falava, Denise, tira essa ideia da cabeça, Denise. Eu não navio muito grande para sair do porto. Mas o prazer que eu tenho de estar em cena, dizendo isso, fazendo as pessoas refletirem sobre isso, é impagável, é uma coisa realmente... É um prazer de estar com grandes parceiros também. Ai, não, é incrível. A direção da Sibeli Forjais também foi um casamento incrível, ter encontrado a Sibeli. Quando ela topou, eu falei, ah, então tá, né? Agora sai. Denise, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que Galileu, Galilei, pode ser visto hoje, aliás, amanhã, 9 horas da noite. Hoje não tem, né? Hoje não, é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, né? No Teatro São Pedro, na Praça da Matriz, sem número, então, sexta, 9 horas da noite. Sábado, às 5 e 8 horas da noite. E no domingo, às 6 da tarde. Domingo. Certo. Bom, e dando mais uma dica, a Estação Cultura vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, vamos falar das atrações do Festival Internacional de Teatro de Rua. Ainda conheceu o trabalho do artista Leandro Machado no quadro Outros Olhares. E antes, como eu disse, mais uma dica. O musical Adame, o Vagabundo, em Paris, dirigido por Karen Rad, encerra a temporada neste domingo, às 5 da tarde, no Teatro Novo DC. E nessa última apresentação, da peça dedicada ao público infantil, tem promoção. O valor do ingresso será decidido pelo espectador no estilo Pague o que puder ou o que quiser. Estação Cultura está de volta com a programação do Festival Internacional de Teatro de Rua. Nós conversamos agora com o Marcos Cardoso, da Companhia Sena Aberta de Monte Negro, e com a Karine Rico, que integra o elenco do espetáculo Eu e Ela na Janela, aqui de Porto Alegre. Começamos com esse espetáculo que vem de Monte Negro e traz um pouco dessa ideia de um interior revisitado, repensado, isso? Exatamente. As Bodas da Fila do Bandoleiro é uma releitura da cultura gaúcha em si. Nós trouxemos elementos da cultura gaúcha para jogar com o texto teatral. Então, a companhia em si é composta por uma bailarina, um músico, atores, e cada um trouxe um pouquinho da sua experiência dentro desse universo gaúcho. Desde as danças tradicionais até as músicas, tudo para compor esse universo que é as Bodas da Fila do Bandoleiro. Marcos, o grupo foi criado em Monte Negro? Sim, nós somos filhos da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e lá nos encontramos e, a partir daí, começamos a desenvolver esse trabalho totalmente descomprometido. Então, surgiu a história, foi surgindo da nossa necessidade, como professores, todos nós somos professores em arte, então, a partir da necessidade, foi surgindo essa história e fomos montando o espetáculo a partir daí. Carine, e eu e ela na janela? Bom, ele é uma parceria minha com a Bruna Espinoza e a gente, é um projeto super novo, a gente montou ele em 2015 pelo Fufuarte, pelo financiamento do Fufuarte, fizemos uma circulação e nós estamos fazendo uma mescla de circo, teatro e música, o espetáculo com música toda ao vivo, a gente tem um cenário de bambu, que é o diferencial do espetáculo, foi criado pelo Thiago, nossas janelas, que são as janelas do espetáculo de bambu. É um espetáculo que fala um pouco do tempo, da passagem do tempo, da vida, a Maria se confrontando com ela mesma na infância, na juventude e na velhice. E a gente está muito feliz de estar participando do festival, primeira vez que a gente está participando do festival de teatro de rua. Espetáculos que são feitos para a rua, na realidade é um público que muitas vezes a gente não pode medir, ainda mais sendo espetáculos que foram criados para serem colocados durante o dia. Então daqui a pouco quem está passando se depara com o espetáculo. Vocês têm, no teu caso, o espetáculo para crianças, adolescentes e o de vocês também, ou então ele é pensado para todos os públicos mesmo? No nosso caso, ele é pensado justamente para todos os espaços e para todos os públicos. O nosso cenário em si é uma carreta e a partir dali nós usamos ela como espaço cênico. Então, jogamos com qualquer transeúnte, com quem passa. Quem está passando na cena passa a compor a cena também, de certa forma. E estamos preparados para toda e qualquer possibilidade. É interessante porque... Já ficou, também é risco, né? Total, total. Nós trazemos o risco da dança dos facões, o risco do tiro de laço que pode não dar certo, mas também tem o risco da criança que entra e tu tens de jogar com ela, do bêbado, da pessoa da rua. É muito bacana isso. Te coloca em xeque a todo momento. E sobre a janela de vocês, o que passa e como vocês transpõem isso? É pensar no público infantil, né? Ou pelo menos a temática infantil está presente. Na verdade, ele surgiu de uma vontade de trabalhar na rua, ambas mim e da Bruna, mas a gente acabou ganhando um projeto do Fundo ProArte para montagem do espetáculo. Então, a gente circulou em escolas. Então, ele acabou indo para essa linha. Tanto eu como a Bruna trabalhamos com criança e temos um trabalho com criança. A Bruna faz o teatro para crianças, o Cuco. E eu tenho outros espetáculos com circo híbrido também, que são mais direcionados para o público infantil. Então, acaba indo para essa linha. Mas é um espetáculo de rua, né? Ele é livre para todos os públicos, para a família. Acho que todo mundo se diverte, até por isso, porque ele fala sobre a vida e todas as fases da vida. Então, acho que desde a criança ao idoso que vai nos assistir se identifica um pouco com o que a gente fala no espetáculo. Que é essa coisa do tempo, né? Como o tempo é relativo, como às vezes a gente vê a vida passar e como às vezes a gente se depara na velhice ou na infância em situações cotidianas. Os espetáculos estão integrando na programação do Festival Internacional Teatro de Rua. E agora, na sexta-feira, sábado e domingo, são vários espetáculos. Inclusive, o Felipe Felipe está aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre pulir e pular e vários espetáculos acontecendo simultaneamente em vários locais, né? Sexta-feira, inclusive, no centro da cidade. Sim, na Esquina Democrática estaremos lá com as bodas da filha do vandoleiro. É muito bacana poder estar em contato direto com diversos espaços, como, por exemplo, nós estaremos na sexta, na Esquina Democrática, no sábado estaremos na Redenção, perdão, no domingo, na Redenção, às 11 horas, e no sábado estaremos na Restinga. Então, espaços tão diferenciados tornam-se muito atraentes, porque cada um tem sua especificidade, sabe? E em cada local se constrói um espetáculo diferente, por mais que seja o mesmo texto, a mesma trilha sonora, o espetáculo se constrói diferente por esse espaço no qual ele se apresenta. Oi, eu e ela na janela no sábado às 16h30, na Cavalhada, e no domingo, às 4 horas da tarde, na Redenção. Obrigado pela presença de vocês, Karine, Marcos, Milton. Daqui a pouco tem mais Festival de Teatro Internacional de Teatro de Rua, a gente vai falar sobre o espetáculo Puli Pular, e antes, vamos falar de artes visuais. O artista Leandro Machado inaugura a exposição e lança livro neste sábado no Espaço Cultural Jabutipê, e para realizar o projeto Arqueologia do Caminho, financiado pelo FUNPROARTE, o artista percorreu bairros e ruas periféricas de Porto Alegre, recolhendo vestígios e captando imagens que resultaram na mostra e também no livro. O Leandro Machado conversou com a gente para o quadro Outros Olhares Confira. Meu nome é Leandro Machado, sou artista visual, artista negro, negro artista, poeta, e o projeto que eu trago comigo é de percorrer os bairros e as vilas da cidade a pé. Em geral, são territórios negros. em 2014, eu e o companheiro Paulo Correia, outro artista, a gente começou a percorrer espaços, espaços de bairros e vilas distantes do centro financeiro da cidade de Porto Alegre para encontrar pessoas, encontrar outros jeitos, outras potências, natureza, bichos, cenários, tentando ver outras Porto Alegres possíveis, outros lugares possíveis dentro de Porto Alegre, que não só essas imagens estão cristalizadas, centrais, do gasômetro, que Porto Alegre se reduz, por exemplo, ao mercado público, ao gasômetro, ao parque da redenção, mas tem outras Porto Alegres? Eu te pergunto. E me perguntei na época. Em geral, saímos pela manhã, uma vez por semana, com uma ida já programada, mas às vezes, dentro desse percurso, não foram nenhuma, nem duas vezes, que a gente foi para um outro lugar, porque veio um outro ônibus ou porque pegamos o ônibus errado, chegamos num lugar em que ainda não tínhamos pensado ou conhecido. Passamos pela Zona Norte, Coab Rubem Berta, Jardim Leopoldina, Sarandí, Vila Elisabete, Vila Valão, mais pela Zona Leste, por exemplo, Partenon, Santana, Santo Antônio, Santa Maria, Sefer, Intercape, IP2, Morro Santana, Vila Pinto, Bom Jesus, Zona Norte, Zona Sul, Restinga, Camacuã, Cristal, mais Lamy, Estrada do Cantagalo, paisagens que também se modificam e das pessoas em contato com essas paisagens e construindo relações entre si, e acho que isso é um dos pontos que pode determinar um pouco essas culturas, quais atividades que são vistas, que são exercidas, que são em cada lugar. preta essência, preta a essência que busco, batuco no lusco-fusco de o meu próprio ser, lapido, ancestralizo, estudo, questiono, com muita paciência, mas jamais abandono a minha preta essência. Continuamos falando sobre o Festival Internacional de Teatro de Rua, outra atração da programação deste final de semana é o espetáculo Puli Pular do Grupo Cerco sobre a montagem, conversa agora com o Felipe Philipsen que faz parte do elenco. Bom, Puli Pular já traz no nome um pouco da sua essência. Exatamente. A peça a gente criou ela ano passado a partir da brincadeira de pular corda, que é uma das melhores coisas que existe para se fazer no mundo que é pular corda. A gente queria falar sobre brincar na rua, a gente queria fazer uma peça de rua sobre a rua. Então a gente fala na peça sobre a brincadeira de pular corda, sobre o exercício físico, sobre a ocupação do espaço público, aceitação das diferenças, superação dos erros, várias coisas que estão envolvidas na brincadeira de pular corda que todo mundo lembra, vocês já pularam corda? Sim. Então, todo mundo tem essa memória. Erei muito, inclusive. todo mundo tem essa memória. Então a gente queria trazer, recordar a brincadeira de pular corda. E criamos um espetáculo muito legal, com muita música, muita cor, e que vai estar apresentado agora, então, no Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Felipe, vocês que integram o elenco do espetáculo, são atores, mas tem uma palavrinha lá que está junto, é atores barra brincantes. Sim. A peça é bem brincada. Muita gente vem conversar com a gente depois da peça e diz, nossa, é um espetáculo que parece que vocês estão brincando sempre. Tudo é uma grande brincadeira. O jogo, o desafio, o jogo teatral é baseado na brincadeira mesmo. A gente se propõe desafios, às vezes um rouba a fala do outro. Tem esse jogo constante entre os atores que é muito legal e que traz o público para dentro da cena também, de maneira lúdica, brinca com a plateia. é uma peça muito divertida mesmo de fazer e de assistir. Pois é, justamente nesse sentido, que as brincadeiras sempre trazem uma musicalidade também e essa musicalidade está sendo apresentada também, mas essa ideia de trazer as pessoas para brincarem no espaço da rua. Sempre importante ressaltar essa ideia que a peça quer trabalhar a ocupação dos espaços e pensar isso, o que se pode fazer na rua além de ir e vir. Sim, eu costumo dizer como artista de rua que fazer arte de rua é um ato político de ocupação do espaço público também e brincar na rua também é um ato político, acho que é um tipo de conscientização de formação social de incentivar a criança a brincar na rua, a ser dona do espaço que é dela, da rua, de não ter medo de estar na rua, brincar na rua com segurança, é claro, mas retomar o hábito de brincar na rua. O adulto acaba sendo recordado disso também, né? Claro, porque a gente traz as nossas lembranças de quando eu brincava na rua, de como é que eu me relacionava com os meus amigos, meus vizinhos, a minha comunidade, o meu bairro, a minha rua. Felipe, música ao vivo também durante o espetáculo, né? Sim, sim, música ao vivo, os atores tocam instrumentos, cantam, cantam, pulam corda, tocam gaita ao mesmo tempo. É isso. É uma gincana, né? É uma gincana ao vivo. A gente faz, então, sexta, sábado e domingo no festival, no Fitrupa, sexta às quatro e meia na Andradas com a Rua Uruguai, no sábado às quatro na Praça Lim Pedro, no bairro Iapei, que vai ser muito legal, a gente está louco para ir para lá, e no domingo às quatro na Redenção ao lado do Chafariz. Excelente. Bom, muita coisa acontecendo ainda nesse final de semana dentro do Festival Internacional de Teatro de Rua, e o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. lembrando que a nossa representação é às oito da noite e a gente encerra o programa de hoje com mais música do canal. Mais música não, a gente não apresentou nenhuma música ainda. É verdade. A gente encerra com música do Pulipo lá, sem brincadeira aqui, mas com a música pelo menos, tá? E qual é a música que a gente vai ouvir? Essa música é a música da rua. Música da rua, então, vamos contigo no estúdio aqui. Música da rua, Tem um lugar na minha cidade que eu nunca esqueço É um lugar especial e que eu bem conheço É a rua Ela é sua Na rua tem espaço pra poder movimentar Pra correr e pra pular Ou pra cair e levantar Puxa a força do chão E cantar Com todo meu pulmão Empino pipa, jogo bola Na saída da escola Pique, esconde, vira, cola Passarinho sem gaiola Pega, pega a molecada Parece até piada Como é bom brincar Na rua eu posso ser Tudo que eu escolher Sou sassi, sou bailarina Pirato, curu, piralagartixa Ou dragão Eu sou mais forte Que um leão Aqui eu pulo E você também pula E todo mundo pula Pula e pula Aqui eu pulo E você também pula E todo mundo pula Pula e pula A minha rua é colorida Com tudo que é gente Em cada praça Eu encontro um amigo diferente É a rua Minha e sua No fim do dia Cai a noite Eu vou voltar pra casa Depois de tanto Corre tanta farra O tempo passa Mas não esqueço Do refrão